Mudanças climáticas, desastres naturais, prevenção de riscos. Este é o tema central da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011. Mais de 15 mil atividades serão realizadas em todo o país. Exposições, universidades de portas abertas, experimentos, palestras e debates, exibição de vídeos, feiras de ciências. Entre no site semanact.mct.gov.br e veja o que vai acontecer na sua cidade e no seu estado. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011. Participe do maior evento da ciência no Brasil. Coordenação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasil, país rico é país sem pobreza. Música